Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos ao nosso encontro da GM Spin de número 26. Eu, professor Scopino, irei abordar o tema Corpo de Borboleta Eletrônico aqui no seu Universo do Mecânico. Então, bem-vindos a mais uma aula técnica. Na aula de hoje, temos aí como introdução, que é a última aula sobre atuadores da Spin. Ainda teremos algumas aulas sobre scanner, programações, mas sobre peça, hoje é o nosso último encontro. E hoje falaremos, para fechar o assunto atuadores, o comando de abertura da borboleta aceleradora. Agora, o popular, conhecido Corpo de Borboleta ou TBI. Então, vamos aí a GM Spin 1.8 Flex, veículo aí na telinha de vocês, né? Vamos acompanhar aqui na nossa diagramação, que está fechando a aula sobre peças, né? Falamos já sobre interruptores, sensor de fase, rotação em PMS, temperatura do motor, sonda lâmbida 1 e 2, detonação, pedal do acelerador, MAP, borboleta, MAF. Claro, sobre a ECU, conector e mobilizador e fechando os atuadores. Coletores, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister eletroventilador, bomba elétrica, partida frio. Onde está o corpo de borboleta? O foco da nossa aulinha de hoje está aí na foto, bem ali, né? Acima do coletor de admissão, fazendo essa ligação por esse tubo corrugado aí, né? O tubo que liga o corpo ao elemento do filtro de ar, né? Então, posicionado na parte superior do coletor de admissão, faz o controle de entrada de ar e da rotação do motor. Assim, é um atuador fundamental para o correto funcionamento do motor, onde não temos cabo de acelerador. Olha a peça aqui. Olhem aí o atuador, né? O corpo de borboleta eletrônico. Claro, vocês já viram aqui no universo do mecânico, esse componente, nas aulas sobre sensor de borboleta, né? É um conjunto só. Hoje abordaremos a sua parte de atuador. Como ele funciona? Através do acionamento de um motor de corrente contínua, com reduções por engrenagens e controles de abertura por molas, aí você faz o comando por dois fios apenas para abrir, manter ou fechar a borboleta aceleradora. Ah, como que ocorre esse controle de funcionamento do popular TBI, né? E observem, nessa foto, dá para enxergar. A borboleta desconectada, sem alimentação elétrica, já entra em campo de emergência por ação da mola. Fica levemente aberta. Dá para enxergar, né? É levemente aberto ali, entre a borboleta e o corpo TBI. Como que ele funciona? É um controle total mapeado pela ECU do motor. Por isso, temos além do atuador, né? Na peça, dois sensores nesse mesmo conjunto, ligados ao mesmo eixo. Assim, a ECU, enviando positivo e negativo, consegue abrir ou fechar a entrada de ar do motor para o controle da sua rotação. Pessoal, eu vou repetir essa frase, ó. Ela consegue abrir ou fechar a borboleta na entrada de ar do motor para controlar a sua rotação. Quem controla a rotação do motor, quem determina a rotação do motor, é a borboleta aceleradora. Veja a leitura na tela do Captur V3, do scanner. Atuador de borboleta, 9%. Pedal do acelerador, 7%. Opa! Cuidado para não misturar, hein? Pedal do acelerador, é o sensor do pedal dentro do carro. Atuador de borboleta, é o próprio atuador, né? Que está ali para controlar a abertura da entrada de ar. Então, na imagem que nós vimos aí, conseguimos analisar o sinal da intenção do condutor, que é o pedal, com a abertura real da borboleta. E assim podemos ligar o motor e ir analisando o comportamento e posicionamento do corpo. Uma coisa é a intenção do motorista. Outra coisa é o que o módulo comanda, né? A abertura da borboleta. Beleza? Agora, quais fios estão ligados? Veja aí o conector, né? Do corpo de borboleta com 6 pinos. São 6. Mas o atuador, são só 2. Os outros 4, vocês já viram aqui no seu universo do mecânico, né? Que são os 2 sensores de borboleta. Pino 1, ligado ao B69 da ECU. Pino 2, ligado ao B68 da ECU. Quais testes podemos fazer aí nesse corpo de borboleta, né? Além, claro, de uma limpeza, limpar o TBI, fazer uma manutenção, né? Podemos analisar em atuadores via scanner ou também com equipamentos de testes e simuladores de corpo de borboleta. Existe isso no mercado, né? Equipamentos só para simular corpo de borboleta. Simula tanto o sinal da pista, né? Ou seja, compara o sinal da pista e a carga do motor e abre e fecha a borboleta. Então, são testes legais que existem no mercado. No scanner, existe uma programação também. Iremos aí nas aulas seguintes, né? Um aprendizado da borboleta, tá? A limitação elétrica desse motor, podemos analisar com osciloscópio ou mesmo com canetinha de polaridade, né? O quanto que o módulo controla essa parte alternada, né? Do corpo de borboleta. Lembre-se, é um atuador fundamental. Se pifar, quebrar um fio, você desconectar e der a partida no motor, o motor pega, mas vai pegar acelerado. 1.200, 1.300 giros. Numa emergência, dá até para manobrar um pouquinho o carro. Então, é essa a intenção. Em casos de pâneas, de falhas, esse comportamento de borboleta do corpo, de entrar em emergência mecanicamente por ação de uma mola, é para tirar o carro. Em situações muito críticas, tá? Dica! Trata-se de um componente que tem apresentado muita falha. Realmente, pessoal, tem trocado bastante corpo TBI. Sendo necessária a sua substituição. Antes da troca, faça uma boa análise de suas ligações elétricas. E quanto a mau contato, principalmente na spin, do seu conector elétrico. Fiquem atentos. Belezinha? Chegamos ao final de mais uma aula no seu universo do mecânico. Curta, compartilhe aí o nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Curta, compartilhe aí o nosso canal no YouTube.